Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes, com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral? E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Vera, se você olhar o Brasil, tudo está fora do lugar. Mas é tudo mesmo que está fora do lugar. É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia está bombando. Hoje, no Brasil, meu irmão, vamos lá, eu me emociono e quero segurar aqui a minha indignação. Mas espera um pouquinho. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Entre desemprego aberto, que é o brasileiro que está indo de porta em porta todo dia de manhã, pulando a catraca do ônibus porque não tem dinheiro para pagar passagem, sabe? E o trocador deixa e volta para casa com a boca amarga, não, não tem vaga, não tem vaga. Lá se vão mais 10 milhões de brasileiros. Mas o que mais está me chocando e vendo esse nível de alienação e de ódio, de coisas assim, mentira para cá, mentira para lá, isso é o Brasil que essa gente está produzindo, dividindo a nossa nação e eu quero reconciliar. Mas espera um pouquinho, quase 50 milhões de pessoas não estão nos ouvindo nesse debate, essa é a minha contradição. Eu falo por eles, mas eles estão aí esfolados, vivendo na informalidade mais vil. Sabe o que é informalidade? Eu vou repetir para quem endureceu, embruteceu o coração. Informalidade é uma jornada semanal de 50, 60 horas semanais, sem o descanso remunerado semanal para ir para o templo agradecer a Deus ou pedir luz, sabe? Sem férias, sem décimo terceiro, a saúde mental do nosso povo, Vera, está se deteriorando do jeito, nunca se pediu tanto na rede de atenção psicossocial remédios, sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo. Mas sabe o que nós estamos produzindo? 50 milhões de brasileiros em números redondos vão envelhecer daqui 15, 20 anos, senadora, e não vão ter cobertura aposentadoria nenhuma. E aí, vamos lá, vacina. Isso é o trivial. Eu fui governador, fui prefeito de uma capital, nossa meta era cumprir 100% da vacinação e ganhamos prêmios internacionais, fui ganhar o prêmio de combate à mortalidade infantil na ONU. Um dos elementos foi que nós cobrimos 100% da população do Ceará. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem acondicionada, bem transportada, era um grande mutirão, sumiu tudo isso. É o desastre brasileiro por onde você queira considerar. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Por favor, candidato Ciro. Por favor. Já está apelando. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI. É o seguinte, frase tua. Não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim. Escondeu o Carlos Gabbas. Escondeu o Carlos Gabbas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa tolinha de atacar mulheres. De se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, não é? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Candidato Ciro, sua réplica. Está registrado o pedido de direito de resposta. Eu quero reconciliar o Brasil. Enquanto persistir esse nível de agressividade, sabe, de PT, ainda agora eu vim entrando aqui na Bandeirante, estava lá a turba do PT, batendo no carro, atravessando bandeira. Eu conheço isso. Isso vai produzir coisas que o Brasil não merece. E nós precisamos restaurar a paz, reconciliar o Brasil ao redor de um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento que mude esse modelo econômico. Brigam para valer, mas patrocina o mesmo modelo econômico. Brigam para valer, mas patrocina o mesmo modelo de governança política em que a corrupção e a fisiologia são o centro do modelo de organização da política brasileira esses últimos 30 anos. Mudar o Brasil significa, vamos, devolver a condição que nós sabemos fazer. O Brasil era mencionado como exemplo em cobertura vacinal. A vacina está aí tecnologicamente dominada, mas infelizmente nós vimos propaganda contra a vacina. Disputa politiqueira com quem é o pai da vacina. Propina na compra de vacina. Isso é onde nós estamos, muito próximo do fundo do poço. E eu tenho pedido a Deus, meu irmão, tenho pedido a Deus, tenho vontade assim, sabe, de me conectar com o seu coração para que a gente bote a mão na cabeça e pare um pouquinho para pensar. A ciência da insanidade é repetir o passado e achar que vai ter resultado diferente. Não vai. Me dê uma oportunidade, vamos mudar o Brasil, está na hora, chega de ódio, chega de competência, sabe, chega de projeto, falta de projeto, absoluta falta de projeto.